Música Olha, acabei de ter uma aula aqui com a Bethânia da Max Flex sobre esses colchões maravilhosos. Gente, isso aqui é um sonho, não é à toa que a Max Flex fala. Eles têm sistemas de dormir, é um meio para você acordar inteiro. Agora imagina que todo esse showroom está com uma super promoção. Você tem aqui colchões com 30, 40, 50% de desconto. Você tem a chance de comprar um colchão maravilhoso pela metade do preço. E o legal é o seguinte, para a linha completa você tem promoção boa. Você pode comprar um colchão confort, um intermediário. Se você quer um colchão com um pillow top de látex, se você está querendo ele com molas independentes. Às vezes o marido mexe muito durante a noite, você acorda, tem sono leve ou vice-versa. Vem para cá porque você vai encontrar o colchão ideal. Independe de como é que você é, se você é muito grande, se você é pequenininho, o seu peso. O colchão certo para você dormir bem, a Max Flex tem, pode ter certeza disso. E olha, acabamentos incríveis. Você tem colchão aqui em malha, viscose, cachimir, fibra de bambu, seda. E com a tecnologia, eles têm até um colchão com acabamento de dry fit. Você que transpira muito durante a noite vai ficar encantado com esse colchão. Tudo para que você realmente possa se beneficiar dormindo bem. A gente sabe, porque todos os estudos já comprovam que uma noite de sono bem dormida é o que dá para a gente saúde, inclusive saúde cardíaca, alta produção no trabalho. E você dormindo bem, você acorda inteiro. Por isso é que é um meio para acordar inteiro. E um meio para acordar inteiro, ter uma vida produtiva, ganhar dinheiro, trabalhar, ser feliz, é dormir num colchão Max Flex. Uma das coisas que mais me impressiona quando eu venho a Max Flex é que eu sempre encontro aqui um comprador levando o seu segundo Max Flex. Porque quem tem o primeiro não troca de marca. Max Flex é sensacional. E o bom é o seguinte, todos esses colchões, além desse bota-fora com desconto de 30%, 40%, 50%, eles são direto da fábrica. Então você já sabe, quem fabrica vende mais barato. Em promoção, então, não é nem para você pensar duas vezes. É correr para cá e aproveitar, viu? Essa promoção vai só até o dia 31 de março. Então é agora, é a hora certa, é a oportunidade. E eu quero que você agarre essa chance. Eles estão te esperando em sete lojas. Eu estou à rua Rocha Pombo, número 426, no Juveve, aqui em Curitiba. E o telefone é 3095 5555. E ó, tem taxas especiais para pedidos novos. Eles estão fazendo a queima ou bota-fora de todo o showroom. Se você quiser fazer um pedido novo, tem taxa especial esperando por você. Não tem o porquê dormir mal. Um meio para acordar inteiro está aqui com a Max Flex. Vem!